Música Salve, salve galerinha Boa tarde Um bom dia E até mesmo a noite A depender aí, lógico, do momento que vocês Estiverem assistindo esse conteúdo aí Sintam-se abraçados aí Por esse nobre locutor aí Pessoal, hoje a gente está indo A procura da Sofironitela violatia O que que acontece Vamos ver se elas estão com flores, tá Pra gente dar uma Uma apreciada aí No caminho, pessoal, o que que a gente achou aí, olha Essas meninas aqui Esses catacetos, pessoal, aqui na nossa região Já tem tempo que eles começaram aí A florescer A maioria aí Já está começando aí a já A já secar os vegetais Então já está bem tempo, tá É uma orquídea muito comum na nossa região A gente já tem bastante relato delas aí, tá Inclusive tem um aí De uma moita aí no pé de coco aí Muito top o vídeo Aconselho a vocês aí E indico pra vocês Fulear no canal aí e assistir, tá É Uma moita lindíssima, gigantesca Esse daqui, pessoal Ele não abriu ainda, tá vendo Olha aí Que espetáculo, olha Acredito que possa ser Uma flor feminina, tá, pessoal Olha aí Não tenho certeza, tá É Esses catacetos Eles têm muitas variações Tá dentro aí Dentro do gênero São muitas espécies, tá Dentro do gênero cataceto Então às vezes Uma tonalidade na cor Já Há uma mudança aí Na espécie aí, tá Dentro do gênero aí Olha que espetáculo Mas novamente Como a gente Sempre deixa claro aí A gente está sempre contando com vocês aí Até agradecemos por isso Se alguém souber o nome aí Pode deixar aí Nos comentários aí Que vai ajudar não só a gente Como muitas outras pessoas aí Na identificação aí Tá certo Então a gente vai Vai partir Terminar de subir aí Essa trilha aqui Aqui é o lugar Que a gente encontrou As violáceas Os bubofilos É A gente encontrou também Sofironites, né Que agora Passou a se chamar aí Catileia também Vamos ver o que a gente encontra aí Ver se a gente encontra Mais algumas espécies Diferentes também Tá certo Então bora lá Aproveitem aí O vídeo aí E se divirtam Olha aí pessoal A última vez que a gente esteve aqui Eu parei aqui Vocês lembram? Para a gente Para a gente filmar E falar um pouquinho Sobre a nossa Oceocleides maculata Não sei se vocês lembram É Aí hoje a gente já voltou Elas já estão com flores Olha aqui para vocês verem Mas elas já estão Algumas Algumas já deram flores Há bem tempo, tá? A gente até fez um vídeo delas aí Olha aí Baga de semente Embaixo E mais flores em cima, tá? É só uma curiosidade mesmo Só porque Aquele dia a gente Fiz um vídeo nelas aqui Olha aí Uma planta excelente Para interiores, tá? A gente já abordou várias vezes Sobre essa planta Então a gente não vai entrar Muito em detalhes Olha aqui Mais aqui, tá vendo? Muita mesmo Então a gente não vai entrar Tanto em detalhes Que a gente já tem Bastante registro delas aí É uma planta muito Muito simples Uma planta de pouco Interesse Orquidófilo, tá? Por ter as flores Bem pequenas Com Com pouca Com pouco Com a cor Um pouco Menos viva Ela não tem tanto interesse Mas é uma planta Muito linda Muito linda mesmo, tá? A gente já está quase chegando aí Na região da Isabela Violáxia Mas Vamos ver se está com flores Tá certo? Olha aí, galerinha Que vista Magnífica Olha que espetáculo Que local Mágico Alguns de vocês Vão se lembrar A gente esteve aqui Alguns Mais ou menos Um mês atrás Viu, pessoal? Mais ou menos Um mês atrás A gente esteve aqui Fazendo um vídeo A gente encontrou As As nossas Isabela Violáxia Né? Mas É Hoje a gente Vem atrás delas E A gente encontrou Uma outra florida Que a gente já mostrou Há mais tempo Tá? Há mais tempo Então Preparem-se para Curtir Uma coisa Linda Espetacular Totalmente Natural Tá? Como vocês podem observar Olha aí Tá vendo? A gente teve um pouquinho De trabalho Pessoal Para a gente Subir Nessas árvores Tá? Olha aqui Olha ele Aqui para vocês verem Olha Isso é ele Olha Ao que tudo indica Pessoal Este é um Bubofilo Plumossum Algo parecido Tá? A pronúncia É Bubofilo Parece que é Epífito Né pessoal? Até hoje A gente só encontrou Ele Nas árvores Vamos ver Se A gente consegue Chegar ali Naquela moita Para vocês verem Lindo Lindo A gente tinha achado Ele aqui Pouco tempo Atrás também Pouco tempo Não Já tem uns Quatro meses Mais ou menos Mas eles ainda Estavam sem flores Tá? Agora a gente Conseguiu Encontrá-los Com flores Olha para vocês Verem o espetáculo Olha aí Olha aqui Que coisa linda Olha aí Uma plantinha Ela tem Uma flor Pessoal Que falando A bem da verdade Não é uma flor Tão chamativa Tá? Mas é É lindo Gente É lindo Olha aqui Deixa eu virar ele Para cima Só para vocês verem Olha aqui É muito bonito Tá? Olha que espetáculo Olha Vamos ver se o telefone Foca Nos ajuda Aí né? Lindo 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 Olha Aqui tem muito mais Gente Olha Eu vou virar o telefone E vocês vão poder Apreciar melhor Tá? Olha aí Olha aí Pessoal Tem lugar melhor Para estar Olha que lindo Olha o espetáculo Aí gente Olha Tá vendo? Olha que lindeza Olha Gente Tá bem alta Olha como é Bem linda Que espetáculo Bubofilo Plumossum Então pessoal É Se alguém discordar Aí da Nomenclatura Aí que a gente Tá informando Pode ir E achar Acreditar Que for outra Tá pessoal? Pode deixar nos comentários Aí pra gente É sempre bem Vindo aí Informações Que complementam Aí o nosso Conteúdo Tá? Afim da gente Tá fazendo A identificação Correta E também Tá ajudando Aí Outras pessoas Aí que Se interessarem Aí Por essas Informações Complementares Aí Tá certo? Olha que lindeza Espetáculo Tá gente? Olha aí Olha como é que Tá ventando Gente E eu tô aqui Grudadinho Aqui Igualzinho Nossos ancestrais Tá? Mas A gente já tem A gente Não gosta de ficar Muito me gabando Mas a gente já tem Uma certa É Experiência aí Pessoal No meio da mata Aí É Com toda a humildade Aí Que a gente Que eu falo isso Tá? É Sempre Deixando bem claro E pedindo aí Pra Pra que as pessoas Não façam Não tentem Reproduzir em casa Aí Se porventura Aí Não tiverem Nem que seja Um pouco de conhecimento Aí Tá? É São Altitude É uma coisa Muito perigosa Tá? Então É A gente Desaconselha Aí as pessoas A estarem praticando Aí Esses mesmos Atos Aí Tá? Olha aí Que lindeza Espero que vocês Tenham gostado Aí A gente vai Caçar um outro Que tem ali na frente A gente tem mais umas Três moitas dele Viu gente? Mas essa árvore aqui Me cansou bastante Então É Se a gente Acha ele mais baixo A gente vai Estar mostrando Mas se tiver muito alto Confesso pra vocês Que a gente só vai Fazer o registro Pra vocês verem Lá na frente Olha Lá na frentão Tinha uma outra árvore Lá Que a gente tinha achado Lá também Tá? Mas é É Não sei se vai dar Pra gente Estar mostrando Tá ok? Mas eu vou lá conferir Pra ver se eles estão Com flores E a Isabela Pessoal Isabela Violace A gente vai Tá Retornando aqui Daqui alguns dias Tá? Elas já estão Com vegetais novos Então não devem demorar A florescer não Tá certo? Então vamos Dar uma continuidade Aí pra gente Encerrar o nosso vídeo Tá? Olha aí De um outro ângulo Pra vocês verem Deixa eu tirar aqui Minha mão pessoal Olha aí De um outro ângulo Bulbofilo plumósson Pessoal Lindo 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 Totalmente natural Tá? É aqui que vocês vão Encontrar aí Tá certo? Galerinha Pegamos uma chuva Tão tanto de trovão Pessoal Um tempo Muito perigoso Pra gente estar aí No meio do mato Então a gente Vai estar encerrando O vídeo agora Tá? E dando sequência aí A gente está conversando Com um pouquinho De precaução Porque aqui tem uma abelha Aqui pessoal Eu esqueci Onde é que ela é Então é A gente Mais bubofilo ali Mas o que que acontece É Não sei se vai dar Pra chegar Viu gente Olha pra vocês verem Olha aí Estou até tampando O telefone Com uma Com uma capa aqui Olha aí galerinha Mesmo Após A chuva ter passado A gente tinha achado Um bubofilo Aqui Eu vou ver se eu consigo Localizar ele Tá? Vamos ver se a gente consegue Estar localizando Eles aqui Eles estavam Nessa parambeira Aqui Tá? É Choveu Pessoal Assim que eu desci Daquela Da árvore Que estava Aqueles Aqueles Bubofilo lá Menino de Deus Mas O tendência é uma pancada D'água Mas desceu Que desceu de acordo Graças a Deus Mas foi água mesmo Com força Choveu Mas choveu Bastante É Então Mas eu acredito Que tenha dado Para vocês Perceberem Apreciarem Mais essa espécie Né pessoal Florida Ela é inédita Aí no nosso canal A gente É a primeira vez Que a gente Filmou elas Com flores Tá certo? A gente já tem um vídeo Mostrando elas Mas Sem flores Ah lá Achei o outro Lá embaixo Vamos lá Para a gente ver Como é que eles vão Estar Vendo Já estava passando O local É No mais pessoal Que é um local Que tem Mais umas duas A três orquídeas Aí para a gente Apreciar No futuro A nossa Isabela E também A nossa Sofironites Aí A nossa antiga A nossa Catileia A antiga Sofironites Tá? É Mas essas orquídeas Mesmo após Os estudos Moleculares Aí É Os orquidófos Aí Continuam Chamando Essas orquídeas Aí Pelos nomes Antigos Né? É Costuma Né pessoal A pessoa Costuma E depois Fica mais Difícil Aí para a pessoa Estar Usando Uma nomenclatura Nova Tá? Mas a gente Mas a gente gosta De informar Só mesmo Para não Passar Batido Tá? Olha Estamos chegando Já Local Mágico Mágico Local lindo Lindo Muito perigoso Mas lindo Tá? Então vou descer Lá embaixo Lá pessoal Tá logo Lá embaixo Vou mostrar Para vocês Tá? Para a gente Fazer o encerramento Olha aí a chuva Que passou Gente Tá até embaçada A tela Tá vendo? Linda Uma pancada Muito gostosa Tá? Estamos igual um pintinho Tudo moiado Mas está valendo Olha aí galerinha Agora a gente vai Terminar o nosso relato Aí tá? Vamos O vídeo vai ficar um pouco Hoje mais curto Até é bom né pessoal Porque aí é Mas só que Vai ficar curto Pessoal Mas também não vai poder Não vai estar mostrando A quantidade Que tem no local Né? Tem essa desvantagem Aí tá? Olha aqui A nossa polistátia Ou polistaquia Aí É a pronúncia Eu gosto sempre Deixar com vocês Aí tá? E se tratando aí Do jeito certo De pronunciar A gente sempre fala Aí como Como tá escrito aí Olha aí Mais um E essas aqui Estão lindas Gente Olha Um vegetal maravilhoso Olha Essa é a nossa polistátia Olha lá Nossos bulbofil Estão lá embaixo Mas aí Pra vocês verem Como é que é as coisas Essas aqui Já estão sem flores Já estão sem flores Né? Olha aqui A gente filmou eles No dia que a gente Vem filmar Essas braçávolas Aqui Olha Tá vendo as braçávolas? Olha aí No dia que a gente Filmou essas braçávolas A gente achou Esse bulbofilo Eu até prometi Que a gente Que a gente Iria voltar E a promessa Tá sendo paga Pra vocês Eu ainda vou Pessoal Tá vendo Aqui tem muita mata Tem muita casinha Aqui perto Mas eu não sei Como é que funciona Aqui Se essa serra Aqui faz parte Desse chacreamento Como é que é Mas tem muitos locais Aqui Tem muitas orquídeas Aqui esparramadas Com certeza A gente vai achar Várias espécies Tá certo? Olha aí Mas vamos Vamos ao que interessa Vamos pro final Do nosso vídeo Antes que vem mais chuva Olha aí Que espetáculo Aí Tá? Olha aí Olha aí eles aí De novo Tá vendo? O mesmo bulbofilo De lá Como eu disse pra vocês Lá na frente Eu sei mais um ar Pessoal Que tá cheio deles Também Tá? Olha aí A câmera Do telefone Pessoal Deve ter molhado Um pouquinho aí Mas acho que vai dar Pra vocês Apreciarem Olha que lindeza Local Muito bacana Tá gente? Muito bacana mesmo Então A gente vai Continuar Explorar Essa mata Aqui A gente andou Já andou bastante Nela Mas ainda tem Muita mata Pra gente poder Tá explorando Ainda Tá pessoal Muita mata Pra gente explorar Ainda Com certeza Tem muita coisa Boa aqui Pra gente encontrar E mostrar pra vocês Aí Tá certo? O vídeo de hoje Como eu disse pra vocês Devido a chuva A gente Não vai se alongar Demais Tá? Mas Espero que vocês Tenham gostado Aí Se For esse o caso Já deixa o like Aí Pra Fazer com que o YouTube Continue entregando Nosso conteúdo Pra mais e mais Pessoas Né? E Dessa forma Tá nos ajudando Aí Tá certo? Então Fica aqui Os meus agradecimentos A todos vocês Que estão nos acompanhando Aí Aos novos inscritos Que a gente tem ganhado Bastante inscrito Também Nesses últimos dias Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos Sintam-se abraçados Por esse Nobre ser humano Que tá tentando Cada dia Se tornar uma pessoa Melhor E sempre contando Com a ajuda de vocês Tá certo? É A semana Já vai se acabando Essa semana Não deu pra gente Poder estar indo Lá na área Das cachoeiras Tá? Mas em breve Estaremos retornando Acredito que já esteja Próxima aí Da época Das catileias Bicolor Tá florescendo aí É a próxima A próxima orquídea nossa Que a gente Vai atrás aí São elas As catileias bicolores E também A nossa Oncídio chuva de ouro Tá? Ou Gomesa recurva Gomesa recurva não Gomesa flexuosa Tá certo? Corrigindo Então Que vocês tenham Um excelente resto de semana Fim de semana Que fiquem com Deus E um beijo no coração Tamo junto pessoal Fim de semana